Olhar o céu Ou ouvir o vento Uma voz Com tanto para cantar E no teu peito Tu desperta lento O amor Que tens para me dar Ir e voltar Onde estiveres Eu vou lá estar Resistir E seguir O teu amar Amanhecer Só tu e eu No mundo Que fiz só para nós dois Só tu e eu Despiras malas Deste passado E sem medo Que o instante é para viver Guardar a vida No teu abraço Sorrir Sorrir O tempo é de nascer Amanhecer Só tu e eu No mundo Que fiz só para nós dois Só tu e eu Se me perder Pelo caminho Me encontrarás Nas memórias Do teu sonho Nas memórias Do teu sonho Talvez Onde estou Ou Onde está Onde está Que Tu e eu Que Tu e eu Tu e eu Tu e eu Do teu